3, 2, 1, deu? Olha lá! Mais uma questão do Enem! Não aguento fazer... Quantas questões do Enem já foram hoje? Não interessa porque é atemporal, atemporal, por exemplo. Não tem chuva. É temporal. Aliás, falando em chuva, olha essa questão aqui. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade... Galera, provas do Enem. Eu boto minha mão no fogo. Sempre aparece uma, pelo menos uma questão de probabilidade, tá? Pelo menos uma questão. Então, assim, tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região e caso não chova, a sua probabilidade de atraso é de 25%. Então, olha o que eu vou escrever aqui. Vem cá, vem cá. Dele atrasar, é de 50% e de não atrasar, 25%. Só que diz um detalhe, olha. 50% de atrasar-se para o trabalho quando chove, então é 50% quando chove, tá bom? E 25%, olha aqui, olha aqui, e 25% de atraso caso não chova. E aqui, entre a 25% não chove. Tá bom? Bom, continua a leitura. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva nessa região. Pera aí. A metodologia está estimando 30% de chuva. Gostaria de fazer uma observação sobre probabilidade. Vou fazer aqui, olha. Tá? Lembre-se sempre de uma coisa. A probabilidade de ocorrência de alguma coisa. Mas, a probabilidade de não acontecer essa coisa. Vou pôr uma barrinha aqui em cima só para dizer para não acontecer. Para ficar diferente, tá bom? Não aconteceu, não gostou, professora Isabela? Não, ok. A probabilidade de ocorrer, mais a probabilidade de não ocorrer. Isso tem que ser igual a 100%. Entenderam isso? Em probabilidade, aquilo que você quer que aconteça, mais aquilo que você não quer que aconteça, tem que dar 100%. Ou se você preferir, ou se você preferir, assim, a probabilidade daquilo que você quer que aconteça, mais a probabilidade daquilo que você não quer que aconteça, é igual a 1. Dá na mesma? Alguém ainda está pensando. Hã? Por que 1? Leia para mim isso aqui. Professora Isabela, leia para mim isso aqui. 100%. 100%, 100%, 100 divididos por 100. Quanto que é 100 divididos por 100? Uma quantidade dividida pela mesma quantidade. Dá na mesma. Legal? Então, o que eu posso escrever aqui? Se a probabilidade de chover é 30%, a probabilidade de não chover, 70%. Porque 30 mais 70, completa 100%. Beleza? Pegaram a ideia? Tá? Só para o curiosidade. Só para o curiosidade. 50%. Ou a mesma coisa que 0,50 ou 0,5. Dá na mesma? 25%. 0,25. Olha, eu posso por 50 aqui ou 0,5? Dá na mesma, tá? 30%. É 0,30 ou 0,3? Tanto faz? E 70%, 0,70 ou 0,7? Dá na mesma, tá? Só uma questão de notação, tá bom? Por que você fez isso, Bahara? Olha o que o problema está pedindo. Qual a probabilidade desse morador se atrasar? Eu quero que ele se atrase. Eu não estou dando a possibilidade dele não se atrasar. Qual a probabilidade desse morador se atrasar? Para o serviço, né? No dia para o qual foi destinada a estimativa dessa chuva aí. Pessoal, é o seguinte. Eu quero saber, então, que ele vai se atrasar para esse dia de estimativa. Ele tem que se atrasar. Vamos pensar, então, a seguinte possibilidade. Primeiro. Primeira possibilidade. Concorda que para ele se atrasar é 0,5, 0,50 quando chove? Então, significa o seguinte. Vamos pensar assim, ó. Atrasar com chuva. Tá bom? Nesse dia. Qual a probabilidade desse atrasar com chuva? Me ajude, hein? Me ajude. Deve se atrasar é 0,5 vezes... Porque vai ter se atrasar e vai ter chuva. E vai ter chuva. 0,3. Coloca um R ali depois do atrasar. Tá certo assim também, né? Mas é só porque você está falando o tempo inteiro atrasar e ali está atrasar. Atrasa. Atrasa com chuva. Acho que assim ficou melhor. Obrigado, professora Isabela. De nada. 0,5 vezes 0,3. Isso aqui vai dar 0,15. Vamos grifar essa resposta. 0,15 ou 15%, tá bom, pessoal? Dando a mesma, tá? 0,15 ou 15%, tá? É a chance dele se atrasar com chuva. Agora, eu quero que você imagine o seguinte. Ele tem que se atrasar. O problema está pedindo que ele se atrase. Então, atrasar. Sem chuva. Tá bom? Atrasar. Sem chuva. Então, me ajuda. Eu falei não atrasar aqui, né? Não, é atrasar aqui. Desculpa, eu escrevi. Não, atrasar é o de cima. Antes de atrasar, se ela trabalha com chuva, né? E eu não atraso de cima. Ah, ok. Um atrasa com chuva e o outro atrasa sem chuva. Pessoal, pessoal. Pronto. Vamos arrumar isso aqui. Aqui é atrasar. Atrasar. Mas agora, quando não, chove. Tá bom? Mas eu quero atrasar. De qualquer forma, ele tem que atrasar. É ou não é 0,25? 0,25. Agora, sem chuva. Qual é a chance de não ter chuva nesse dia que ele deu? 0,7. Multiplicando isso aqui, professora Isabel, 0,25 vezes 0,7. Dá quanto? 0,175. 0,175. Ou 17,5%. Tanto faz. Muito bem. Essas são as chances de ocorrência. Agora, eu te pergunto uma coisa. Pode acontecer no mesmo dia, dele se atrasar com chuva e atrasar sem chuva ao mesmo tempo ou não? Não, né? Ou ele vai se atrasar com chuva ou ele vai se atrasar sem chuva. Não é ou um ou outro? Porque ou chove ou não chove. Não tem como chover e não chover. Ou chove ou não chove. Sim ou não? Ou. O conectivo ou. É trocado na matemática pela operação de adição. Então, simplesmente, você vai pegar o 0,15 e vai adicionar, por causa do ou, 0,175. O que vai resultar, professora Isabel, em 0,325. 325. Se vocês olharem, é a resposta do problema. A alternativa, letra C. 0,325. Só por curiosidade, isso aqui é a mesma coisa que 32,5% de chance disso acontecer. Pessoal, bota minha mão no fogo que vai cair pelo menos uma questão de probabilidade na prova do Enem aí. Tá legal? Espero que tenham gostado. Tá aí. Um abraço. Tchau.